Logicamente que... nós vamos falar um pouco da manipulação eleitoral... a manipulação eleitoral é extraordinariamente grande... eu acho que é uma excelente oportunidade que nós temos... de discutir esse problema das eleições... e é um grande jogo de enganação que as pessoas não entendem muito bem. Mas eu queria primeiro tratar do problema da candidatura do Lula. Eu acho que... antes de qualquer coisa... nós temos que fazer aqui... e o PCO de um modo geral... e as pessoas que estão preocupadas com essa situação... nós temos que esclarecer a todo mundo... porque há uma confusão e um equívoco intencional... em torno da figura do Lula. Vamos colocar as coisas em termos muito claros. Há muita gente que fala que o Lula... não vai poder concorrer às eleições. isso... a princípio é mentira. Devemos dizer claramente. Estão montando um cenário... para jogar fumaça nos olhos... da militância do PT... da militância democrática... que apoia a candidatura do Lula. O que é que vai acontecer? Vamos discutir... bem detalhadamente. O PT entrou com a candidatura do Lula... com o registro da candidatura do Lula... no dia 15. Já há vários pedidos de impugnação. Dá-se como certo que... no final... o pleno do STF... que nós conhecemos... do TSE... que é composto por quatro juízes do STF... isso é importante saber... e mais algumas pessoas... ele vai negar o registro da candidatura do Lula... vai impugnar a candidatura do Lula. Só que acontece o seguinte... isso é um processo jurídico legal... como qualquer outro... submetido... a recursos... a contestação... das partes em disputa. Bom... o que vai acontecer aí? Os advogados do Lula vão entrar com todo tipo de recurso que eles puderem... que é o papel deles... e é o que eles têm que fazer efetivamente... vão postergar ao máximo... a decisão final... mas em algum momento vai vir... uma decisão negativa... isso é o que todo mundo está entendendo... que vai acontecer. Bom... vindo a decisão negativa do TSE... acabou o problema? Não. Lula tem direito a recorrer... da decisão do TSE... ao STF. Então... os cálculos todos são... de que... o processo... não seria julgado antes das eleições. Lula iria para a urna... e aí sim... ele poderia ser... ter a sua candidatura impugnada... depois da eleição. Isso é o mais provável de tudo. Poderia acontecer... que a candidatura fosse impugnada... sei lá... na véspera da eleição. Também poderia acontecer... não vamos... também engranar ninguém no sentido oposto. mas o fato é... que... é... praticamente uma certeza... de que ele poderia levar... a candidatura dele... até muito perto da eleição. Então... quer dizer... não é verdade... que ele... não poderia... travar uma luta... para ir até a eleição.